E aí galera, vamos lá, vamos começar aqui da esquerda Comenta aí o que você achou da participação, Gimito Você eliminou a galera aí, legal, conta aí pro pessoal quem você eliminou Como é que você ajudou o pessoal da aliançaia Na primeira luta com o Milholy, Eduardo Milholy Ganhei de 2 a 0 Fiz a segunda luta com o Igor Milholy Fou muito caramba, consegui ganhar nas vantagens 4x4 ganha nas vantagens Encontrei o Serginho na SEMI, professor E a gente já foi aí bem no peso também Chegou na final do absoluto com o Leo O que que te achou? Pô, acho que tudo é fruto de um treinamento É mais que uma equipe, acho que tá sendo uma família Tem uma galera que já mora junto tem um tempo lá O convívio é muito grande Então acho que tudo é gratificante Acho que a gente vai vendo cada pessoa que vai passando Vai ganhando, vai aumentando as fases E a gente vai treinar a mesma vontade Acho que todo mundo tem a mesma vontade Pô, pra mim que... Acho que é especial treinar Indiferente de quem vai ficar primeiro, segundo Acho que aqui todo mundo é campeão Tá, todo mundo de parabéns Eu até me confundi ali Na verdade, você fez a final com o Eduardo Santoro Ele tem sido um adversário duro aí contigo O que que acha desse oponente? Não, pô, a categoria é cheia de cara duro Mais uma vez ele foi merecedor da vitória Pô, não tem nem o que falar O cara tem o Jiu Jitsu voando já de... Nem de longa data aí Quando eu era faixa azul Eu já era faixa preta Tem que respeitar mesmo Mas o que eu posso fazer é treinar E pra um dia ter um Jiu Jitsu à altura dele Vamos ver o que a gente vai fazer aí Vamos pra mudar esse quadro aí Você vai pro PAN agora? Como é que tá? Vai de favor de pro? Pro PAN não vou tá indo Porque agora eu tenho seminários marcados aí Já na... Tô indo agora essa semana Agora tamo indo lá pra Aracaju Feira de Santana em Salvador Depois volto Tem o seminário aqui em São Paulo Na Moca também Lá com o Fribão Então, pô, a galera que quiser tá conhecendo o ponto de Jiu Jitsu Aí já tá convidada pra... Pô, tá participando do seminário lá Vai ser um prazer pra mim Legal Agora a maior fascina aqui Mas vamos dizer, cara Você é tricampeão mundial de galo Como é que foi lutar com quem está mais pesado aí no 65? Lógico, eles pesam no dia da luta Ainda estão um pouquinho mais pesados, né? Como é que foi isso? Você tava pesando conta aí hoje, por exemplo Fala aí, tudo geral Pesão, tava bem levinho Tava pesando no 62, 63 de kimono Mas eu tronhei entre os pênaltis E consegui lutar no Rio bem na seletiva Só que perdi a final pro Teodoro Acho que eles ficaram na arbitragem 0x0 deram pra ele Só que passou, apaguei aquilo lá E procurei treinar mais de poder Vim pra cá hoje Fazer um bom campeonato Cometi alguns erros Só que a gente tem que evoluir cada vez mais A cada competição E procurei acessar o meu jogo Graças a Deus consegui ganhar hoje aqui Agora tem que começar uma outra etapa Agora é focar no Panamericano Tá chegando semana que vem Num evento principal que é o Ojo E vai cada vez mais fazer um bom resultado Mas não vou parar Conseguindo pra ganhar essa galera Mas você vai do que? Agilidade ali de galinho ali Rapidez, como é que é? Ah, os caras são bem mais fortes Pra facilitar a agilidade Com o clube da força que eu tenho E mais, vamos ver aqui Cara, é mais forte Mas foi que eu, porra? Eu tô dando sorte Eu tô dando sorte E agora, por leu, leu Você teve ali uma luta também Que foi meio polêmica Uma raspada O juiz que se abertou que não foi Você reclamou que foi raspada ali Eu também assisti Foi complicado ali Eu fiquei na dúvida também Comenta aí o que você achou Olha só o comentário aí Você dava os pontos ou não? Não, meu paciente pode ir Então dá Bom, na verdade Na verdade na categoria Eu acho que eu fui preso de casa Não só eu Com vários dados também Mas infelizmente Os dados laterais não me deram a pontuação Acabou que eu perdi E foquei com absoluto E levei absoluto aí com a rapaziada E me diz aí Agora com essa grana absoluta Você vai poder ir pro pano, é isso? Bom, graças a Deus O que você espera agora? Você vai pro outro também? Como vai acontecer? Graças a Deus com essa grana Eu vou pro pano Eu não vou dar essa aqui Eu não iria pro pano Graças a Deus com o pano Valeu, galera Obrigado e parabéns Estamos nós aí no pano Obrigado Vamos fazer aquela porra Valeu, galera Obrigado